Aflito e Triste Coração Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Quem cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará De ti Na dor cruel da provação Deus cuidará de ti Procuro dai salvação Pois cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Amém 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 Amém